Muito mais devagar melhor Liga o mapa até sim Está bem devagarinho E a menina não liga porque demorre muito embaixo Mas pode desvaziar mais também Não tenho perto na moto Isto chega mais atrás que é lá baixo Aquele é o que achar para ir 3, 4 centímetros Um lado é bom e não bate tempo Já temos que fazer A merda é que já temos que entrar assim para esta Em cima da moto Aqui não tens hipótese Não tens que mais pondo nas pedras É mas é mais quando há um vidro É muito grande Não tem problema Já saquei muito e não sei se fazer É muito grave É muito grave Estava forte É muito grave Estava forte Estava forte Tchau, tchau. Tchau, tchau.